As celebrações da Santa Missa na Igreja Matriz São Pedro Apóstolo, nesta quarta-feira, tiveram uma intenção especial. Os 30 dias de morte de Frei Policarpo. Flores, orações e homenagens marcaram a data. Frei Alex celebrou a Santa Missa das 19h30, lembrando a memória de Frei Policarpo. Frei Policarpo foi uma presença marcante em nossa vida, nossa paróquia, nossa cidade, homem de Deus. Por isso nos encontrarmos hoje, embora com o coração apertado de saudades, é também momento de a gente louvar, bendizer e agradecer a Deus pelo dom da vida. E por tudo aquilo que Frei Policarpo deixou marcado em nossos corações, pela sua vida de doação e pela sua vida de amor.